Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre utensílios de cozinha. É o seguinte, eu vou falar com vocês aqui a importância da gente ter pelo menos um básico de utensílios na cozinha, certo? Se você for sair de casa, para morar sozinho, para estudar, se você vai casar, se você quer fazer uma lista de chá de cozinha, eu vou dar o básico do básico do básico, que é aquilo mínimo que você precisa ter, que são aqueles utensílios baratinhos, os mais baratinhos da cozinha. Agora, se você quiser listas mais robustas, você pode ver no e-book que eu fiz há um tempo atrás, que ele está disponível lá no meu site, no www.aquinacozinha.com. Do lado direito, na coluna direita, tem uma fotinha do e-book, você só vai lá, faz seu cadastro e aí você vai receber esse e-book. Lá tem todas as listas e todas as dicas para todo tipo de situação que você for viver. Se vai fazer chá bar, se vai fazer chá de cozinha, se não, você vai montar sua cozinha sozinha. Ah, não, eu só vou morar sozinha, eu só quero uns itenzinhos. Tem tudo, desde os armários que você precisa, que seria interessante você ter, até travessas para servir, tudo. Aqui eu vou me ater aos utensílios, aquelas tranqueirinhas baratinhas, que muitas vezes a gente fica assim, de um extremo ao outro, né? Ou a gente entra numa loja e começa a comprar aquelas coisinhas porque são bonitinhas e legaizinhas, mas que a gente nunca vai usar. Por exemplo, você chega numa loja e tem, sei lá, um temporizadorzinho em forma de patinho. Ai, que lindinho, é amarelinho, combina com a minha cozinha, eu vou levar. Ai, tem um cortador que corta ovo exatamente igual as mesmas fatias com a mesma espessura. Ai, que legal, vai ficar lindo o meu ovo quando eu cozinhar. Compre, nunca usa, se usar uma vez é muito, né? Todo mundo já viveu essa situação. A gente que gosta de cozinha, não solta a gente dentro de uma loja de utensílios, não. E por outro lado, tem aquele tipo de pessoa também que fala assim, ah, não, precisa comprar um escorredor de macarrão, não. Eu escorro na peneira mesmo. Ah, eu preciso de uma faca para cortar aquele ingrediente ali, aquela comida? Ah, não, para que uma faca grande, cara, aí, afiada? Não, eu tenho umas faquinhas aqui que são ótimas, umas faquinhas. Tem umas de serra que você pega na mão da gente, tão afiada, faz um estrago. Sabe aquela coisa assim? Você vai... Não é bom nem de um lado nem do outro, né, gente? Porque quando você enche a sua cozinha de tranqueirinhas, na hora que você vai cozinhar, que você precisa das coisas, você fica meia hora lá na gaveta que está abarrotada para achar aquele utensílio que você precisa usar naquele momento. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte, destralha a sua cozinha, destralha, tira todas as tralhas. Pega a sua gaveta, vê lá, olha, eu não uso isso. Ah, dá para alguém, doa, entendeu? Às vezes, se for coisinha até mais cara, bota para vender aí pela internet, entendeu? Faz um dinheirinho, mas destralha. Deixa só os utensílios que realmente você usa e que realmente são necessários na cozinha. Isso vai te facilitar horrores na hora de você cozinhar e naquela correria do dia a dia. O outro lado, que é você não ter os utensílios adequados, vai fazer com o quê? Pode causar acidentes, como é o caso de faca, né? Se você não tem uma faca apropriada, isso pode causar um acidente até grave. Por outro lado, você vai ter certos prejuízos. Já imaginou você ter que escorrer um macarrão? Você está ali com a panela quente, tem que escorrer, aí você vai escorrer na peneira, metade do macarrão cai na pia, é uma loucura, né? Vira uma coisa. E outras tantas situações que ocorrem quando a gente não tem o utensílio certo para você usar no dia a dia, né? Você quer virar uma panqueca, aí você não tem uma espátula, aí você tenta virar com uma colher, aí que racha a panqueca e mil e outras situações. Então, eu vou falar para vocês aqui agora uma listinha básica, bem básica mesmo, mas que você tem que ter na sua cozinha. São itens baratinhos. O mais caro são as panelas, mas o resto são coisas baratas que você pode ir comprando aos poucos, porque é coisa que você não fica comprando sempre. Você não vai ter sempre que comprar um escorredor de macarrão, você vai comprar um escorredor de macarrão que vai te acompanhar aí por muitos anos na tua vida. Então, faz essa listinha e vai comprando aos poucos e monta, porque você cozinhar com os utensílios certos te economiza tempo, te economiza desgaste, sabe? E você não fica com aquela sensação de cozinha, que, ai, eu tô louca dentro dessa cozinha, entenderam? Você já sabe, olha, eu vou escorrer o macarrão, pego o escorredor, escorro e beleza. Não fico ali com aquela, quase me queimando com aquela panela de água quente, certo? Então, pega uma canetinha aí, que eu tô com uma listinha aqui do lado, eu vou ler pra vocês, anota o básico do básico que você precisa ter de utensílios na sua cozinha. Vamos lá? Bota o óculos, né? Anota aí. Mesmo pra você que é sozinho, as coisas que eu vou dizer, é interessante você anotar. E ai, você faz de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, eu coloquei aqui, a primeira coisa, um jogo de panelas. Pode ser antiaderente, pode ser de inox, pode ser a panela que você quer. Mas, em vez de ficar comprando, vou comprar uma frigideira aqui, vou comprar uma... Compre logo um jogo, porque no jogo vem, ó, uma panela grande, uma panela média, uma panela pequena, uma frigideira e uma leiteira. Normalmente, um jogo de panela vem tudo isso. E fica muito mais barato você comprar o jogo do que ficar comprando cada uma separadamente. Se você mora sozinho, não precisa disso, você compra só uma panela média, uma panela pequena e uma leiteira. Tá ótimo pra você. E uma frigideira, né? Porque sempre quer afreitar um ovinho ali, fazer uma tapioca, esquentar um pãozinho. Então, anota. Um jogo de panela. Uma panela de pressão de 4,5 litros. Se você mora sozinho, você pode comprar uma menor também. Mas tenha uma panela de pressão que te facilita muito. Ou até uma panela elétrica. Uma panela de pressão elétrica. É ótimo. Pra quem mora sozinho e pra qualquer outra situação que você vive aí. É muito bom, porque você não fica preso à panela. Você pode deixá-la lá programando, fazendo a sua comida e trabalhar. E quando voltar, a sua comidinha tá lá, né? Seu feijão, sua carne. Outra coisa. Uma forma retangular média. Uma forma de alumínio retangular média. Pode ser com antiaderente ou não, ou de alumínio comum. Uma forma redonda média. Uma forma de buraco no meio. Que serve tanto pra bolo, quanto pra pudim. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu baixar minha lista. Que essa lista tem mais coisa do que só utensílios. Duas tigelas. Duas tigelas. Uma média e uma grande. É bom você ter uma tábua de corte. Com relação à tábua de corte, de preferência, de comprar uma tábua de corte de polipropileno. Que é um plástico duro. Do que comprar de vidro. A de vidro, ela tira o fio da faca. Então, a sua faca fica muito sem fio rapidamente. Estraga a sua faca. É horrível. A de vidro. De vidro é bom pra você servir um queijinho, pra você colocar uns biscoitos, uns pães. Mas não pra cortar. Faca de corte. Ou você compra uma de bambu, ou uma de plástico duro. Esse polipropileno. Se você quiser ter uma de madeira. Ah, eu gosto de tábua de madeira, tal, tal. Tenha muito cuidado com a sua tábua. Nunca guarde ela embaixo da pia, por exemplo. Porque é um lugar úmido, que é muito propício a bactérias. Outra coisa. Sempre coloque a sua tábua pra tomar uma ventilação, um solzinho. Lave ela sempre muito bem. Com uma escovinha. Sabe aquela escovinha dura de cozinha? Lava bastante com água e sabão. Depois joga uma misturinha de água com água sanitária. Você precisa também ter uma faca de chefe. Que é aquela faca maior, bem afiada. Um afiador de faca, uma faca serra, uma concha, uma escumadeira, um descascador de legumes, um espremedor de batatas, um espremedor de limão, um espremedor de alho, uma peneira grande e uma pequena, um escorredor de macarrão, um ralador, deixa eu puxar mais a minha lista. Um martelo de carne, três colheres de pau ou então de silicone, colheres grandes de você mexer na panela, uma espátula de silicone ou aquele pão duro que serve pra você misturar, mas também pra raspar uma tigela. Um pegador de macarrão, um batedor, também conhecido como fuê, uma colher medidora, muito importante você ter colher medidora pra sua receita não ficar sem padrão. A pessoa diz uma colher de sopa, mas tem colher de sopa que é assim, tem colher de sopa que é maior, tem colher de sopa mais gordinha. Então pra ter uma padronização, a gente em receita sempre usa ou colher medida e também o copo medida. Então é bom você anota aí, um copo medida, também baratíssimo, dois reais, três reais, um copinho plástico com medidas, que evita até você ter uma balança, porque ali tem gramas, quanto dá 150 gramas de farinha de trigo, por exemplo, sempre você bota aquela quantidade, já é o peso certo. Um abridor de latas, um abridor de garrafa e um saca-rolhas pra abrir vinho, um escorredor de pratos, um porta-detergente e esponja e um rodinho de pia, uma lixeira, certo? Esses são os utensílios, assim, basicão da cozinha. Vocês veem que são as coisas mais baratinhas da cozinha e que são de suma importância, porque a hora que você precisa abrir ali uma garrafa, um vidrinho de leite de coco e não tem o abridor de garrafa pra tirar a tampa, aí você vê a dificuldade que é uma coisinha tão baratinha como um abridor de lata fazer uma diferença tão grande na hora que você precisa, né? Então faz essa listinha, anda com ela na bolsa ou bota no notes do seu celular e toda vez que for na rua você traz uma coisinha, porque tem coisinha aí de dois reais, três reais, tem coisas bem baratinhas. Aí toda vez que você for na rua, no supermercado, no supermercado tem algumas dessas coisas, outras você só vai encontrar em lojas de utensílios de cozinha ou em lojas grandes, assim, maiores de departamento. Mas muitas são bem baratinhas e você pode ir comprando, toda vez que for na rua você vai e traz uma, porque é muito importante você ter o utensílio certo, principalmente pra quem tá aprendendo a cozinhar. Quem tá aprendendo, então, é imprescindível ter as coisinhas certas pra você usar, os utensílios principalmente. Porque se você não tem e você tem que improvisar, você vai ficar toda embananada, toda perdida na cozinha e você vai desistir e dizer, ai, eu não tenho jeito pra isso, eu não disse que eu não consigo aprender a cozinhar, eu falei que eu não sei fazer isso. Mas se você tivesse feito com as coisinhas certinhas, eu te garanto que ia sair tudo perfeito, rapidinho, sem estresse, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, aproveita, copia essa listinha aí e monta a tua cozinha. Primeira coisa, destralha, como eu falei no vídeo anterior. Tira tudo que você não usa, todas aquelas tranqueirinhas e põe só essas coisas úteis, tá certo? Então, um beijão, espero que vocês aproveitem e vão me contando aí como é que tá a cozinha de vocês, tá bom? Tchau! Tchau!